Análise de Barba com James Franco. Mais um ator aí. A gente tá nessa leva de atores aí de Rollywood. Também um ator que fez bastante filmes, mas eu acho que filmes mais... Mais o quê? Mais nichados? Mais nichados, talvez mais underground. Não sei. Realmente eu vejo pouco, eu já vi poucos filmes dele. Eu lembro dele só do Homem-Aranha, realmente. Depois eu vou dar uma olhada nos filmes que a gente tem. Mas ele é o que fez o Homem-Aranha aí. Ele fez também o Palenco dos Macacos. O Macaco era pequeno. Do comecinho, que o Macaquinho era pequeno. Ótimo, filho. Então, vamos lá. Então, pela foto, eu realmente... Todos os filmes que eu vi dele, a única vez que eu vi, ele tava com a barba feita. E justamente noto esse motivo, porque ele tem a barba bastante falhada. Então talvez a galera, na hora que vai fazer o filme, não acha que renderia uma bela barba. Porém, ele mostra aqui que pode, você pode ficar estiloso e mudar ali seu aspecto visual, mesmo com a barba um pouquinho mais falhada, um pouco mais rala. Eu acho que não só falhada, mas principalmente, até onde ele tem mais volume, mais pelos, a barba dele é um pouquinho mais rala, mesmo mais fina, na verdade. Ela é fina. Então, ela não é só falhada, ela é um pouco ralinha. Mas, ainda assim, você vê, por exemplo, ele conseguiu aí fazer um bigode e um cavanhaque com bastante volume. E aí, só trabalhando o cavanhaque e o bigode, você tem uma infinidade de possibilidades ali que você consegue ter e você vê como muda. Então, lembra dele no Homem-Aranha, ou nesse ano do Planeta dos Macacos que ele fez também, ele fica com a aparência bem mais jovem ali, mais menininho. E só ele colocar uma barba, nem que for algo menor, sem ter ali algum volume muito grande, ele parece ser um cara mais, vamos dizer assim, mais maduro, um cara mais homem, vamos dizer assim, entre aspas, claro que isso não é definidor de nada, mas o aspecto visual mesmo que você passa. E aí, ele usou também um estilo bem legal, que é o que a gente sempre fala aqui que está bastante em alta nesse ano, que é você focar realmente no bigode e no cavanhaque e deixar o resto da barba mais cerrada. Nesse caso, e eu já falei isso algumas outras vezes, isso acaba jogando a favor da maioria das pessoas que tem menos barba, porque quase sempre quem não tem, não tem muito, quase sempre tem falhas mais na bochecha mesmo e pelo menos o bigode e um pouquinho do queixo você acaba tendo. Então, só de você deixar uma sombra, independente do que você tem ali no rosto, ali na parte da bochecha, e deixar um pouquinho mais o volume que você tem no queixo e no bigode, dá uma ótima diferença e é o que está bombando, que é focar no bigode, no cavanhaque e deixar a barba mais cerrada. Então, ele fez basicamente esse estilo e você vê que realmente muda bastante, eu particularmente, acho que ele fica até melhor assim, talvez é só pararia um pouquinho mais no bigode ali para não ficar com tanta ponta, porque como ele tem a barba muito ralinha, mais fininha, ficou algo muito solto ali, aquele pontinho de bigode. Talvez eu ia parar um pouquinho e deixar o bigode mais certinho, junto com esse cavanhaque que ele já está. Bela análise, cada dia é melhor. Gostou, cara? Parabéns, cada dia é melhor. Enfim, eu acho que é basicamente isso, eu acredito que esse estilo de barba em todos os... que eu estava dando uma olhada aqui, todos os filmes ou vezes que ele apareceu de barba é nesse estilo assim, com ela mais cerrada nas laterais e esse volume um pouco mais no bigode e no cavanhaque, que é o que a gente já vem falando aqui no canal, que é um belo estilo aí, um belo jeito de pessoas com barba falhada darem uma melhorada e dar um visual melhor ali, mais masculino e parecer que a barba está um pouquinho mais cheia, e fica legal, esse estilo de barba ela dá certo para barbas falhadas e também ele usa algumas vezes que ele também usa às vezes só esse cavanhaque ele realmente ele deixa do jeito que está aí o bigode o cavanhaque mais cheio e raspa essa lateral então às vezes que ele usa a barba geralmente isso ou é só esse cavanhaque do jeito que está aí mas sem as laterais ou dessa forma aí onde fica o volume ali no bigode e no cavanhaque e essa lateral aí é isso aí cerrada mas é isso aí análise de barba de James Franco pode terminar finaliza aí para ter o corte é exatamente uma bela barba e eu vi aqui os filmes dele tem os filmes bem legais mas realmente ele tem muitos filmes aí que não são tão conhecidos da galera mas bastante filmes interessantes também e aí e aí Obrigado.